O que há de errado, Alice? Esses sonhos são como memórias. Elas me deixam de noite. Ah, querida Alice, o trem da lua partiu. Só você pode pará-la. A destruição de Morda é a sua própria destruição. Não, vocês abusaram de mim. Mas não vão me destruir. Você escolheu isso, Alice. Você está errada. Quem escolheria ficar sozinha, presa nas próprias memórias quebradas? Do que ir para a casa? Do que ir para a casa? Esquecer? Esquecer a morte que causou? Esquecer de você bater os seus pães? Não, eu não sou louca. Eu fiz o trem com a menina, não posso pará-la. Eu não passei, minha família, eu desculpei. Eu sou inocente. Eu não sou louca. 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 Eu não sou louca.